Cara, eu vim falar que a terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha, que é sua porra! A terra, na verdade, não é plano, né? Ela é louca. Ela é louca. A gente mora bem na terra. Não, é sério, é sério. Por que você acha que, por exemplo, que você não pode entrar lá no... Não, 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 não. Ué, é porque eu nunca tentei, não é? É, ué. Não, não pode. O que eu vou fazer lá? Ninguém pode entrar lá. Por que? Porque lá tem entrada da terra louca. Tem um indício, tem um indício. Por isso que os marmutes aparecem direto por essa. Mamute, que é o quê? Lá na terra louca, quando começa a... Eu perguntei que... A gente tá tirando o que aparece, mamute. Aparece, não, direto. Aparece, pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Que isso, pô. Procura aí no Google. Procura aí, mamute, só apareceu um da minha. Tu sabe que a gravidade, ela existe, é porque a terra não é outra. Mas aí tem um sol doíno na terra, né, pô? Tem um sol doíno na terra. Tem um magma, tem um magma. Tem um núcleo quente. Então ela não é outra, então ela é preenchida por algo. É, é, tem um sol dentro e aí depois é como se fosse um bombom daquele recheado, né? Ah, faz sentido. Tem um espaço entre o núcleo e a crosta. Sim, sim. Ah, tá, vai. Tem um filme que os caras vão lá pro cinema. E aí eles vêm pro outro que tem uma parte que tem um diamante pica, tá ligado? Tá ligado. Tchau. 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 Tchau.